Uns 20 minutos 20 minutos pra decidir quem vai morrer Mas agora é mais importante Nós salvarmos a nossa pele Ok Se quiserem confessar a sua carta Vai em frente Vamos em ordem Eu não tenho nada pra falar Mas mesmo assim tomei tempo do vídeo Kiana Tenho pouco a dizer Sejam livres para imaginar o que desejam Ah caramba, ninguém vai falar nada Anigão, eu sou o chave mestre Não, você não é Fala sério, não dá pra confiar nesse pedaço de merda De gorro de neapau Ele faz meu sangue ferver Acredito no Sol E quem tentar protegê-lo É o sábio É nele que temos que mirar Por que mirar no sábio, uf Ah, porque ele é a garantia que nós temos O sábio pode saber os papéis Mas acabou se votarem nele Tipo Oh, o sábio dá pra votar nele, tá vendo? Então o sábio não pode se confessar Miau Ei, peraí Se a Kiana quisesse bater o cachinho Ela não diria só o sábio E o sacrifício pode votar em duas pessoas, certo? Será que o sacrifício é alguém que passou? Que difícil, Miau Eu não quero um massacre John Você não disse nada ainda Qual é a sua carta? Ah Ah, ninguém liga Tá bom então E Sarah Você é a chave mestra? Sim Tá legal Essas foram as declarações, então Vamos focar direito, pessoal Ah, Sarah Se quiser revisar as regras, pode pedir para mim a qualquer momento Tá legal Eu acho que eu não preciso Então Nesse caso Eu não sei Vamos começar pelo Joe, talvez Com todo mundo, quem sabe Não, olha assim pra mim, Sarah Ah Você não quer falar? O que é que eu falo agora? Qualquer coisa vai parecer suspeito É por isso que eu não vou dizer nada Ai, caramba Sério que você não vai falar nada, Joe? Vamos lá Tinha aparecido uma opção Aqui Pedi ele para acreditar essa declaração Ok Eu peço Eu não sei o que isso significa, mas Acredito o que você acabou de dizer Hã? Eu disse a mesma coisa de antes Não Você disse algo diferente dessa vez Tá bom Estranho Ah Eu não sei o que isso significa, mas Legal Legal Você que Se bem que Não, calma Eu não quero que você confirme nada Vamos com você, Kana Talvez eu só queira falar com quem passou na votação Por favor, Kana Qualquer coisa Eu preciso de alguma informação Sou Isso já é informação demais, cara Sou Eu sei exatamente o que você está querendo Ok, eu sou Você não é o chefe mestre Que os assustadores Sarah Eu não tenho tempo para me incomodar com ele Ora, bolas Mas Tá bom Cai O cara também não quer dizer nada Eu não possuo confiança alguma Após o incidente Com o som Então O que quer de mim? Admite estar do lado dos sequestradores Se eu negasse Você acreditaria em mim? Hum Eu vou verificar de qualquer forma Você nega estar? Bom Talvez Cara, por favor Vai Não brinca comigo É sério Ok Quem mais passou na votação? Fui eu, Kana Sou e Kai Não, calma E o Joe também É verdade Ah Pensei que poderíamos excluir Todos tiveram dois votos Ou mais Ah, não Você, Jim O Jim só não quer um sacrifício Quer dizer, um massacre Parece que não tá nem aí Blá, blá, blá Eu acho que eu vou ter que usar O argumento da Da now em algum momento Irmãozão Joe Antes da votação preliminar Se escolher a Sauri Terei Wait, what? O Joe disse isso? Ah O Joe disse que teríamos um massacre Se votar sem mim Então ele sabe que eu sou Que eu sou chave mestra Quando pensa sobre quem Está se aliando com o Soul Na verdade Sou apenas eu Bem Não tenho mais a preocupação De ser escolhido Que bom Ah, caramba Tá legal Vai Entra aí no julgamento também Rekle E conta você Me disse que você tem Alguma informação útil aí Cara de gorra é um merdinha Não dá pra perguntar Porra nenhuma a ele Essa é uma informação Muito útil Eu tenho que concordar com isso Se a Kana soubesse Debater ela não seria o sábio O sábio é quem é Não dá pra votar Por isso é que eu tô Achando que a Kana Ela não chamou É o sábio Entendi uma palavra Kitaro Tá Eu vou usar o que o Jim Não Não O que o Jim disse Contra O que o Soul disse Segundo o Jim Você pode falar isso De novo Antes da votação Para eliminar O irmãozão Joe disse Se escolher a Sarah Teremos um massacre Joe O que você falou Sobre a sua carta Hã Bom Eu disse que Eu não diria qual é Você corrigiu Ninguém liga Para Não vou falar Hã Pera Mas isso é só uma escolha De palavras Não é uma grande coisa Uma carta Que você não revelaria Será que é o que eu tô pensando Hã Espera Sarah Não Não temos tempo Não Deveríamos falar Sobre isso Eu deveria falar Em voz alta As condições Para o massacre Entre as palavras Para todos morrermos É o chave mestra Ou O sacrifício Seria escolhidos E a única carta Que pode identificar O chave mestra Seria Papel Que não pode ser exposto Eu Deveria expor ele Meu Deus Eu não sei Se eu expor o Joe Como sabe As pessoas vão virar contra ele Mas Se eu não fizer nada Eles vão contra mim E eu vou morrer E se eu morrer Todo mundo morre Eu não posso arriscar A vida Se todo mundo Eu sinto muito Joe O Joe é Sarah O sábio O Joe é o sábio Entendo Então é isso O que que isso significa Seguindo essa lógica Sarah Então você seria a chave mestra Se esse for o caso Sarah Você o entregou Para sobreviver Errado A Sarah O sábio Eu fiz uma adivinhação Mas não disse claramente Qual foi o resultado Que? Porque o sábio Não pode mentir Sobre o resultado Sabe? É Isso ele tem razão Tava nas regras Eu vou falar Que é o chave mestra Em troca Eu não quero Que votem em mim Tá bom Então desembocha logo O nome é Joe? Por que que você Tá irritando tanto? Ai meu Deus Joe A Sarah é claro Ah Ok A Sarah é claro Que eu falei Agora é só achar o sacrifício Entre o sol A carne e o cai Ah Mas Eu sou o sábio What? Não Você não é Eu sei que O sol é o chave mestra Vocês estão trabalhando juntos Scana Não me vê com essa Não dá esse carro Para cima de mim Ei Não Não Eu sou o sábio A Sarah é a verdadeira Chave mestra A minha cabeça Tá girando Uff Faltam Oito minutos Pessoal Ok Para de falar Declarações Vocês cinco Rápido Estamos sem tempo Ah não Cara Vamos ter que votar Já Não né Ainda temos tempo O sol O sol e a Kana Estão trabalhando juntos Isso eu tenho certeza É Cage Não tem como a Kana Ser uma pessoa A Kana está sendo Usada pelo cara de gorro Ela vai jogar Ele vai jogando fora Eu já entendi Uff O cara Rapunzel De avental Falou seu papel Por último Então Ele é suspeito Miau Quase acreditei no Joe Mas É O sábio mesmo Nós Não temos como saber a verdade Com tão pouco tempo Eu odeio falar isso Mas Já que ambos Sol e a Sarah Podem ser chave mestra Nós deveríamos voltar neles Ai meu Deus Ai caramba A Kana está sendo usada Pelo cara de gorro Sim Eu acho que isso é verdade Eu tenho certeza que isso é verdade Isso não é muita informação útil aqui Não Se pudéssemos olhar as cartas uns dos outros Saberíamos o papel de todos Ah Entendido O cara Rapunzel de avental Falou o papel por último Então ele deve ser Eu É Eu não sei quanto ao que há Mas O Joe Para ter dito aquilo do sacrifício É muito suspeito Ele não ser o sábio Ele com certeza é o sábio Tem algum jeito a gente descobrir Eu acho que o único jeito é Revelando nossas cartas mesmo Eu achei que você iria aguentar Até você dizer isso Ah Não adianta Eu tenho que dizer qual é a minha carta Aliás Todo mundo tem que dizer qual é a carta Nosso tempo está acabando Vamos lá De pressa Ah Eu acho que eu posso usar o conflito aqui Com quem Espera O que a gente tinha dito Só para a gente mostrar as nossas cartas E esse é o único jeito de a gente conseguir Avançar aqui Para a gente saber quem é quem Enquanto o canal disse É isso Nós temos que aplicar essa declaração Olhar as cartas Talvez Faltam três minutos Vamos apostar nisso Escutem pessoal Essa é a última discussão É agora Joe Eu vou te perguntar agora Tá bom Tá bom Pode perguntar qualquer coisa O que tem na carta chave mestra? Em outras palavras O que tem desenhado nela? Você sabe não? Já que é o sábio Boa Cage Revelou a verdade com uma pergunta Nome menospreza Tá legal? Obviamente o desenho de uma chave É o chave mestre Então É uma chave Que pena Kiana Como era o desenho pra você? Pera Eu tinha uma fechadura Você não tava dizendo que você era o chave mestre? Eu sou Correto O desenho do chave mestre É uma fechadura Parece que descobrimos Joe O que você tá falando? Eu vi mesmo O desenho é uma chave Pera Ele tá certo Temos tempo Essa é a última chance A última Não temos tempo pra discutir Preciso dar o golpe final apenas com uma ação Legal Ah Nesse caso Eu vou tentar extrair alguma coisa do Kai Ele tem que ter alguma coisa pra falar Ah Vamos Kai Fala mais alguma coisa O sábio sabe O sábio sabe quem é a chave mestre Se essa é verdade Então alguém está sendo sincero aqui E os outros estão mentindo Eu não tenho mais tempo pra ficar extraindo declarações Droga Calma Claro que eu tenho Usa domínio Vou trazer as declarações É inútil também Pessoas que não querem ser escolhidas Eu não vou falar Ninguém quer ser escolhido como sábio Vamos Pensa mais Eu tenho que usar algum item Mas em quem? Um item Um item Será o item das regras? Eu não estaria aqui se não fosse pra usar, não é? Esse daqui é o que diz das Das holes Das nossas posições Eu tenho que usar isso Eu tenho que fazer o Kai falar alguma coisa Anda Kai Por favor Que seja isso Estou vendo o pior resultado na minha cabeça Não Não Essa lógica É incerta Um buraco imperfeito no design dos sequestradores Se as minhas posições estiverem corretas Acabou Acabou Por favor Que eu esteja errada Não tem como fazer outra coisa Além de seguir em frente Kai Sim Por favor Me diz Os resultados da sua adivinhação Para com isso, Sarah Conversar com o Kai agora é perda de tempo Não Você não vai falar Não é Kai Porque Você não tem como dizer O quê? Diz no livro de regras 2 O sábio sabe quem é o chave-mestre via adivinhação Mas não pode mentir quanto aos resultados que obteve Então ele só sabe quem é a pessoa Ele não sabe O que tem na carta Além disso, ele não pode mentir sobre os resultados O verdadeiro sábio não viu desenho algum É isso Então O Kai que não falou nada sobre o desenho Tem que ser o sábio Mas Se esse é o caso Então Por quê? Meu Deus Por que o Joe Falou ser o sábio? Eu não acredito Eu tenho que mover esse caso Eu não posso ficar parado aqui O Kai Que não falou nada sobre o desenho É o sábio Ele está ciente disso Meu destino Foi definido Então Então o Kai Era o sábio E esse Kai Tem um Quatana Era tudo uma mentira Eu acho que é mais importante Eu ouvir o Kai Agora As últimas palavras dele Eu não acredito Cara Quando chegamos ao assunto Dos desenhos Eu Percebi que eu estava em perigo Pensei que poderia me fazer De bobo Mas Estava claro que seria mais voltado Simplesmente devido A minha desconfiança Porém eu 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 não Quero morrer Ai O sacrifício É o Joe O Joe Eu estou convencido Ele propositalmente tomou medidas Que possam fazer ele parecer sábio Sendo assim Por favor Votem no Sol Por que eu Ele é um homem perigoso Certamente irá perturbar Nosso trabalho E a equipe Levará todos ao perigo Eu De fato Tinha contato Com os sequestradores Mas Se me deixarem viver Eu conto tudo Para vocês Eu tenho informações vitais Para nossa fuga Até mais Kai Não Pessoal Não sejam enganados Eu sou sábio Está na hora De votar Por favor Reprimam Seus sussurros Por favor Não me matem Agora A gente vai fazer a decisão Eu não Eu não consigo acreditar em ninguém Digo Meu Deus O Joe estava mentindo Mas ele sabe a minha carta Como que ele faz ideia De que Ok Chave mestra Faz sentido ser uma chave Mas Não O Kai É quem tem mais ciência Disso Eu Eu tenho que votar nele Não Não é Se eu quiser Movimentar isso Tem que ser no Kai Eu não acredito que Isso está acontecendo Mas Eu Foi o destino Eu tenho que votar no sábio Porque não sabemos exatamente quais são as outras cartas Eu não acredito Cara Eu não acredito Cara Ai meu Deus Kai Por que ele se entregou Mas que pena Você perdeu Kai Compreendo Contanto que você seja o sacrifício De escolher seria arriscado É mais do que isso Se você votasse pelas emoções Seria Um voto apenas pela sua vontade Mas a resposta correta É a lógica Cruel Não é Essa votação Não liga para a nossa amizade É o que todo mundo está dizendo Para si mesmo Eu sinto Muito Sinto muito Agora pessoal Divirta-se enquanto verifico Suas respostas Primeiro O sábio Estavam certos Era o Kai Sato Próximo O chave Mestra A batalha feroz Entre vocês dois Foi muito divertida De se ver E era Sarat Doen Pare E o sacrifício Aquele que morrerá Com o seu objetivo Incompleto É Pare Taran Jotazuna É isso mesmo Não é Droga Não O John também vai O que que eu O que que eu deveria dizer Não Pessoal Sinto muito Por enganar vocês Ser O Você Tá se desculpando Pelo que Tu Não Não tá pistola Com a gente Eu Não sei Eu Não sei Quer dizer Eu Não consigo imaginar Que sejam pessoas Coins Até mesmo So E o Alice Tem que ser Pessoas boas De verdade Eu Eu Não sei Não Eu Não Eu Não teria Tanta Certeza Disso Sara Isso Não é Real Isso É Desculpa Eu Acabei mentindo Pra todo mundo Joe Para Eu Não vou Acreditar Eu Sara Você não votou em mim Isso esclareceu tudo Eu Todos vocês São meus amigos Não Então Trabalhem juntos E façam o seu melhor Joe Eu suspeitei dele Tem Mais uma coisa Sara É difícil De um garoto E uma garota Falarem essas coisas Um pro outro Não é Mas eu te amo Sara Você é minha melhor Amiga Ele não disse isso Cara Não Sim sim Agora Acabou Não 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 Cai Sato Escolhido pela votação Será o evento Principal Considerando que você é apenas o resto Morra de uma vez Espera Rizzle Venham Larvas O 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 Suga em todo o sangue Do corpo de Joe Tazuna Não What O O O Que Não Por 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 Rizzle Para Eu faço qualquer coisa Eu morro no lugar dele Então Salve o Joe Por 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 Salva ele Ah Mas que fofo Sara Ah Por que não? Eu vou te dar uma chance. O quê? Esse botão irá desacelerar o dispositivo conectado ao Jotazuna. Fique pressionando ele e o dispositivo ficará mais lento. Conforme você aperta o botão, talvez ele até pare. Me dá isso. Eu tenho que realmente apertar o botão e tentar salvar o Jotazuna. Ok. Meu Deus do céu, aperta isso. Caramba, foi muito direto ao ponto. Ok, calma. O que acontece? What the fuck? Nossa, você é doentinho, cara. Eu tô fazendo certo. Não parece que tá ajudando em nada. Meu Deus, Joe. Minha nossa, cara. Não tá funcionando. A barra não tá... A barra tá no mínimo caindo. Eu não tô conseguindo acompanhar isso. Cara. Meu Deus, não é possível que isso vai... Joe. Joe. Meu Deus, Joe. Não. Não. Eu tô tentando muito, mas não tá indo. Não tá indo mais forte do que eu. Ah. Não. Não. O Joe... Ele se foi. Ele se foi. Joe. Por favor, Joe. Responda. Abre os olhos. A Ryoko. Seus pais. Você precisa voltar pra casa, não? Vamos... Vamos... Caminhar pra escola juntos. A Ryoko. Não adianta. O cara pressionar no botão... Meu coração desmoronava. Como se... Estivesse acertando o meu coração com o martelo. Não adianta. Não adianta. Já chega, Sarah. Acabou. Você é tão fofa quando chora. Esteve tão perto. Poderia ser aquela que parasse se estivesse se esforçando um pouquinho mais. Não, cara. Você é horrível. Como se eu pretendesse... Me deixar salvá-lo. Não precisa chorar por isso. Seu esforço deixou o Joe Tazuna viver um pouco mais. Cada vez que você pressionava o botão... Cada vez que você pressionava o botão... O Joe sofria um pouco mais. Seu esforço deixou o botão... Seu esforço deixou o botão... Sem chances. O que foi? Vai chorar mais? Seu esforço deixou o botão... Ah, que seja. Eu não tenho tempo pra você. Já que... Já que cai, Sato... Você é o evento principal. Infelizmente, eu não deixarei que faça o que deseja. O que? Eu irei emitir... A minha própria morte. O que? Seu egoísta! A faca da cozinha? Como se o seu suicídio fosse permitido? O que? Cara! Droga! Que é fora, seu brutamontes idiota! Caguei! Pode me matar, eu não vou te largar! Droga! Eu não consigo... Ativar o dispositivo! Senhorita Sarah... Consegue me ouvir? Joe... Eu... Isso... Joe? É o que, velho? Escuta, Sarah! Presta atenção nele agora! Isso... É resistência! Nossas vidas são brinquedos para os caprichos dos nossos inimigos! Somos incapazes de salvar mesmos uma única pessoa! Para os que pereceram... Esta é... A minha débil resistência! Porém, o grande passo em direção ao contra-ataque... É um passo que pude tomar... É um passo que pude tomar... É um passo que pude tomar... Porque você me conseguiu tempo! Isso certamente não é fútil! Cara... Eu... Eu... Os confio a você! Nossos arrependimentos... Nossas esperanças... Eu... Estou... Satisfeito... Não! Cai! 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 Não! Minha nossa, cara! Tazuna... Hoje não foi o seu aniversário? Hoje não foi o seu aniversário? Hã? Que memória te dou, hein? Eu já não disse para me chamar de Joe! Então... Então... Siga o exemplo e me chame de Sarah também! Fique com isso, Joe! Oh! Que fofo! É um chaveiro de cachorro! Não! A Ryoko... Uma amiga ganhou em fliperama! É tudo seu! Então vou usá-lo na formatura! Por tanto tempo assim... Vou acabar confiscando ele! Valeu, Sarah! Holy shit! Ai meu Deus! Como está Sarah? Ela ainda está agitada! Eu vou ficar do lado da irmãozona Sarah! Oh! Eu também! Eu não sei o que eu posso fazer, mas... Posso pelo menos ficar do lado dela! Sim, claro! Dessa vez... Vamos todos dar força para ela! Por favor, pessoal! Descansem um pouco antes de irem para o próximo andar! Hã? Ir para casa? Mas que piada! Acabamos de começar! Se divirtam, pessoal! Dois! Alguém! Tô não sabeu! Tu realmente era um cara mau! Ser mau! Isso te faz um cangaia, sabe! E tu não parecia um cangaia para mim! Não sei Não entendo Quero saber tudo Foi o que você disse Eu Não gosto disso Por favor, não faça a Sarah ficar triste Não sentiu nada com as palavras do Joe? Eu Ei Você disse que era um policial, não é? E daí? Um policial sabe sobre casos de assassinato, não é? Ah, sim Estou encarregado deles Ah Você sabe do meu crime? Porque a pergunta Pode ser só uma coincidência, mas Eu matei uma pessoa E qual era o nome da vítima? Era Sou Hyori O quê? Eu fiquei Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz